Cheguei no caminhão da fera, que ele disse que queria o gordinho do momento e era perto dele O que foi digo? E aí meu patrão? Primeira? E aí Marcelo? O homem já ajeitou a música? Ele não está muito chafado não, olha o que ele está fazendo ali Já organizou a música para ir para o Fantástico? Como é que você... Oh mão, essa mão aqui não vai resolver a parada sabe não Pode ter certeza Diga uma coisa, tu está pronto para perder? Eu nasci pronto Mas tremeu, só foi ver o gordinho e o homem tremeu na base Como está? Não está gaguejando, não gagueja não Marreta vem aí Marreta chegou desde segunda eu acho aí O gordinho só tem o que? Palestra? Boa de palestra né? É, gostei aí...